Os bons dias lhe dão felicidade, os maus dias lhe dão experiência, ambos são essenciais à vida. A felicidade te mantém doce, os problemas te mantêm forte, a dor te mantém humilde, o êxito te mantém brilhante, mas só Deus te mantém de pé. Um beijo a todos, uma ótima semana e que Deus proteja.